GOOOOOOOL É DO BRASIL Levanta a bandeira, a gente ensai do chão Vamos acudir com a seleção O Brasil é show e vamos festejar Na hora do gol, eu quero é cantar assim Verde e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Verde e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Levanta a bandeira, agita, tá show de bola O Brasil vai com a sazki, a taça é nossa Levanta a bandeira, agita, tá show de bola O Brasil vai com a sazki, a taça é nossa Levanta a bandeira, a gente ensai do chão Vamos acudir com a seleção O Brasil é show e vamos festejar Na hora do gol, eu quero é cantar assim Verde e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Verde e amarelo, branco e azul Quem não for do Brasil Levanta a bandeira, agita, tá show de bola O Brasil vai com a sazki, a taça é nossa Levanta a bandeira, agita, tá show de bola O Brasil vai com a sazki, a taça é nossa O Brasil vai com a sazki, 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 a taça é nossa